Bom, vamos fazer um Alphapack opening, né? 53 packs, comecinho de Season Tem que aproveitar a oportunidade, 42 na verdade Agora é o momento, né? Tem alguns lendários e alguns épicos no meio disso, então... Vamo ver... Roxinho Como começar um Alphapack opening bem, né? Sim, 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 sim Ah, já começamos bem, não! Começamos... Começamos bem o caralho agora Então, fantástico, vou querer outra música aí, tá? Vou querer um... Deixemir Um quilo, né? Posso pedir mais uma, né? Porque três duplicados seguidos, eu vou querer... Ela faz o destino dela, né? Sim Pode colocar lá, na playlist E certeza, esses três épicos, eles eram épicos do Battle Pass Certeza, certeza, certeza Ô, louco Nossa, parece skin de Team, esse daqui não parece? Gostei, gostei Meu Deus, meu Deus, que abalo Bom, opa Verdinho, cor do aliviamento Musgo do garfo Mano, essa corzinha é verde Ficou tão bonita que eu nem ligo de receber um item em comum Meu Deus, meu Deus, que abalo Cor de mica Bonitinho, bonitinho, bonitinho Usável, utilizável Cedro Cedro Cedro, grande cedro Cedro Foi bom, foi bom pra caralho Tô sentindo É mais um pra compensar, né? Esse é bom pra caralho Esse é bom pra caralho Não, eu vou até equipar isso agora, família A gente conseguiu A gente conseguiu o impossível, família brasileira Pera aí A gente conseguiu completar a coleção do maestro lendário, mano Pera aí, não, mano Não, não A gente não ganhou o uniforme? Não, tudo bem, a gente vai usar esse daqui Toma, tá? Segura esse maestro, vagabundo Segura Conseguimos, viado Conseguimos Já valeu pra mim por isso Já valeu pra mim por isso É isso daí, simbora 29 Opa Uh Ou Isso daqui é novo, hein? Isso daqui é novo da Crystal Gordon, hein, mano Caralho Agora tá começando a... Ah, calma Agora estamos começando a falar nossa língua Ó, vambora, ó Mãe, vai no sombrio? Épico, né? Épico, né? Turalzinha Épico, né? Ah, pior que o Turalzinho é bonitinho, vai Pode ser épico, sim, sim, sim Tá, vamos defender essa parada aí Ô, louco Nossa, não lembro bastante o Yeager com isso daqui, mano O óculosinho, a máscara Ó, caralho Gostei, pior que gostei, viu? Como que isso daqui não é duplicado, mano? Jurava que tinha essa skin já, velho Vocês já sabem, né, mano? Que abalo Olha lá o verdinho, mano Independente do item Fico feliz, mano Esse verdinho é mó bonitinho, mano É um verde aliviamente, velho Tô falando A jogada de colocar verde foi justamente pra isso Certeza Inverno sombrio agora Ó, Ubisoft me odeia É isso Épico, né? Épico Sim Épico Ai, Ubisoft, Ubisoft Que tristeza, viu? Ô, louco Ô, se eles metessem uns detalhezinhos Tipo, cristalizado Que nem a skin sazonal dessa Season, mano Ia ficar legal isso daqui, hein? Agora é inverno sombrio, certeza Não tem como não ser amanhã O importante é guardar dinheiro, né, guys? Sim, sim O importante é guardar dinheiro Nossa Hum, pela musiquinha é bom pra caralho Lendário, né? Lendário, lendário, lendário Lendário Isso Lendário Observador Bonita Bonita Mas dava pra ser um raro esse daqui Não precisa ser épico esse daqui não, hein? Tudo bem, tudo bem Vamos, ó Brasil Monstro Esse daqui eu tinha no Xbox, inclusive Tem um monte de vezes que eu fico me confundindo com os itens que eu tinha no Xbox Assim Acho que eu tinha aqui no PC também Tô louco É, tava muito bonita pra ser uma skin boa, né? Ai, ai Ah, essa daqui Essa daqui é do kit da Aruni Quer ver? Ó Tem um uniformezinho que eu ainda não consegui Mas você junta essa Red Gear com essa skinzinha de arma Pera, pera Sem pressa Cadê? Aqui, ó, a azulzinha Bota uma corzinha de mira boa Talvez o que essa? É, essa daqui ficou legal Essa daqui ficou legal Toma o abalo, viu, família brasileira Prepara pro abalo Prepara pro abalo Porque esse abalo aqui vai vir forte Cadê? Toma essa combinação, vagabundo Nossa Que que é isso Minha Aruni tá um nojo Minha Aruni tá um nojo Temos mais quantos ainda? Temos 14 Sim, sim Tô sentindo que vai vir uma Inverno Sombrio pelo menos Um branquinho pra compensar, né? Todos os itens bons que vieram Tudo bem, uma Burnt Horizon Tá Opa Opa Momento da decepção, né? Momento da decepção, né? Voltamos pelo menos pros 300 mil de credibilidade Algo bom pelo menos está acontecendo aqui, família brasileira Bolinho Arco-Íris É legal que existem uns 50 tipos de bolinhos diferentes, né? Mas tudo bem Tudo bem Mano, ó o olho do Bandit, mano Ó as rugas aqui, velho Idade, né, mano? Idade Que? Não, não Com licença, senhores, calma Não, não Eu quero entender Eu quero entender uma coisa aqui Pera aí, pera aí Eu quero muito entender isso daqui Calma Vamos tirar Ah Boa que já está do lado, ó Nenhuma Veículo blindado Nenhuma Veículo blindado É Épico, hein? Esse daqui é o quê? Raro, raro, grande, raro Uma Inverno Sombrio, pelo menos, está aqui nesse set, né? Isso, isso Cadê? Utilizável Tá Tudo bem Aceito Pode passar A Inverno Sombrio Enfim Azuzinho Mais um azuzinho Tá bom Bacana Gostei, areia escaldante Justo, pode passar Boa viagem Inverno Sombrio Inverno Sombrio Olha isso, mano Esse daqui é mais bonito que um item épico, velho Ou, que isso, mano Esse daqui tá melhor que aquela manchado, mano Ah, é lógico que esse do Ubisoft Acho que esse daqui aqui é o último, né? O último foi um utilitário Grande utilitário, né? Grande utilitário É esse daí, né, amigos? Grande é o papel aqui Open, né, mano? Quando é pra ser, é pra ser, né? Mas tudo bem, a gente conseguiu pelo menos uns 10, 15 mil aí de credibilidade, né? Farm extra aí de dinheiro Monstro, monstro Lembrando aí que tem um passo de batalha pra gente conseguir pelo menos uns 10, 20 pacotinhos extras aí Então, tudo bem, tudo bem Eu tô feliz, tô feliz, tô feliz Valeu o investimento